Que nós o adoraremos, por quem ele é, pela sua soberania, majestade, poder, bondade e misericórdia. Adore o Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Declare agora. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história, te adorarei, te adorarei. Declare aí, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Cante pra Ele, só pra Ele. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta. Ele enxuga as tuas lágrimas, Ele restaura o teu coração, Ele cura as feridas. Cante pra Ele, só pra Ele, só pra Ele. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Levante o seu nome e declare. Meu Deus é Deus de milagres. Ele é Deus de promessas. Ele é Deus que não falha. Ele é Deus fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Meu Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus de promessas. Mas eu quero ouvir você cantar com todo o seu coração. Só a sua voz. Meu Deus é um Deus de milagres.